Pra todas as mina firmeza, pra todos os da da peste, vai começar mais uma Batalha no Leste! Fala aí para cá, MCs maravilhosas. Dá uma segurada de vídeo, por favor. Quem começa? A Nunaque começa. Quem quer batalhar, Boa Grito, o quê? É isso, ó. O geral tá bom pra cima, certo? A mão é em cima, mano. Máxima energia, máxima vibe, presta battle. Vou, 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 vou. Batalha no Leste, oito anos no clima, e hoje tem o quê? Batalha no Lino! Aê, aê, aê. Seu boné é da Coca-Cola, rima o dia inteiro. Você sabe, mano, somente freestyler. Porque você sabe, a rima inteira. Então encosta na favela, tem coca na geladeira. É isso, mano, porque você sabe Que aqui eu sempre vou seguindo o pique-cabe em casa. Ei, é tipo César, irmão, então encosta lá. Tem água pro feijão, não sei. Só pra quem pega. Você sabe, mano, que aqui já celebra. Ei, porque aqui você até foi pra pineapple, Mas se quer aprender rima, aprende com pineapple. E aí, o que que há? Ela já sacou, você vai deixar. Tem coca na geladeira de toda essa velha inteira. Eu faço e a galera sabe qual que é o meu inferno interno. O problema pra mim é ter coca na geladeira. O problema do Brasil é ter coca nos cadernos. E é foda pensar que é só por moda. Ser feito. E eu faço muito mais do que o prefeito. Pela gente não desiste. A cena até pode ser triste. Mas tipo um filme, a gente muda e até tem quem assiste. E é isso que tem que ser feito com o rap. Eu sei que é vários lags saindo da minha vida. Então aprendi com o pai e vou. Aprendi foi com o papai. E hoje eu como meu orégano e não me falta feijão. Por isso que a gente faz o que pode um pouco mais pra sempre estar mudando a cena. O problema é achar que toda cidade é pequena. Só seja o seu eco e não se importe ao sistema. Barulhos pra essa batalha, família? Barulhos pra essa batalha, família? Achei que eu estava ouvindo errado. Enfim, sem mais delongas. Barulhos pra quem gostou das imagiadas, NAC? Barulhos pra quem gostou das imagiadas, NAC? NAC? E vocês querem o quê? Olha esse bitch, levanta sua mão. Levanta sua mão, pode puxar o bitch. Batalha não é rolê, é concentração da gang. O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Batalha, né? Rolê É concentração de gangue O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue É Anunnaki, beleza? Eu li o anuário Mas cê sabe que eu faço itinerário e é profano O fato é que você é Anunnaki Meu rap é cristal, é alienígena e tão reptiliano E é isso que eu faço compromisso É que a gente sabe que tá anos uns à frente Seja o elo da forrente, não tem entende Puxa pra trás se tiver um passo à frente E é isso que eu fico e sei gente E agora eu faço 50 cent 50 centavos tenho no meu bolso, mas eu compro O meu weight e faço pra toda gente Por quê? Isso é necessário pra viver Saber que é divisão, eu também dividi você Se cê não se dividir, quem que vai compartilhar? Conteúdo é só na net e você tem o proceder E é isso que eu trago no compromisso 30 segundos já acabou Agora eu quero ver o seu cristal e seu ofício Porque tenho certeza que você acreditou Aê, aê Aê, aê Ela te atacou Ela te atacou Ela te atacou Ela te atacou Você vai deixar Ela te atacou Ela te atacou Aê Tá ligado que aqui eu vou seguindo mano Somente na improvisação Na verdade o problema é coca nos cadernos Mas também tem coca no avião Mas é isso mano Tá ligado que aqui a rima improvisa Pra essas plantas eles dão água Mas pras crianças eles ainda dão canacola É isso, travei na dicção Tá ligado que eu não é irmão Mas aqui, tá ligado que aqui não se repete Você até falou de net Mas aqui é sem silêncio Falou de net Mas aqui você é o peixe Caiu na minha rede Tio Aqui eu vou seguindo Somente assassino Porque aqui você é o baque Enquanto eu sou elo da corrente Você é corrente de Whatsapp Barulhos faz o batalha família Você é louco, sem mais delongas Demorou Barulhos para quem gostou das rimas de Winnipe Barulho para quem gostou das rimas de Anunaki Um Winnipe 2 a 0 Barulho para Anunaki família Monstra Tchau, tchau.